Música Fala pra mim que ninguém adora Não diz adeus, não joga fora Todo esse amor que eu sinto por você É tudo que me ama Você não tem mais, meio duele se cante Você não tem mais, só abenço o som Você não tem mais, não me abraçar Você não tem mais Você não tem mais, não é só ficar com sua Você não tem mais, não te encontrar Você não tem mais, não me abraçar Você não tem mais, não 원 Saya unique A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL